Estamos de volta e ele também está de volta porque é aniversário da Top Car, Márcio Rubio, gerente da nossa loja predileta, trazendo grandes novidades. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, viu? Sentiu-me a falta? Opa, a gente sente a falta, né? Ainda mais ele que traz sempre grandes novidades pra gente. E tem ofertas sensacionais aí, né? Sim, tem ofertas sensacionais pra aniversário da loja, né? Pneus aro 13 a partir de R$ 119,90. Pneus aro 14 também a partir de R$ 159,90. R$ 159,90 e tem mais, hein? Sim, amortecedores remanufaturados a partir de R$ 29,90 a unidade. Só R$ 29,90 a unidade, gente. Detalhe, os preços são super especiais pra comemorar o aniversário da Top Car. E ó, pra melhorar ainda, a forma de pagamento é facilitada, é 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou até 24 vezes no boleto bancário. Quer mais, gente? Tem muito mais ofertas pra você na Top Car que aqui em São José dos Campos, fica na Avenida Andrômeda, número 1245, no Jardim Satélite. Porém, quem está tarefado, tá correndo aí ou de repente precisa de alguma coisa rápida pro carro, você também pode agendar todos os serviços da Top Car pelo WhatsApp. Exatamente. Tá aqui, ó, na tela. Aqui, ó. 99613-5110 ou então você pode entrar em contato no 0800-942-7800 que tem uma equipe toda preparada pra poder te atender. É, o 0800 tá aqui na tela, você pode anotar ou ir conhecer pessoalmente toda a equipe do Márcio. Você vai ser certamente muito bem atendido, viu? Top Car, o maior, melhor e mais completo centro automotivo da nossa região com grandes ofertas. Obrigada, Márcio. Com certeza, obrigado. E ó, encontro marcado já semana que vem, que era você aqui no programa de novo. Pode deixar. Obrigado, gente. Valeu, Márcio. Se você tá aí nos assistindo, aproveite, viu, as ofertas que a Top Car traz pra você nesse aniversário. Seguinte, estreia da terceira fase do Paulista, da segunda divisão. O São José Esporte Clube arrancou o empate em um a um jogando fora de casa diante do Guarulhos na manhã deste domingo. A Águia saiu em desvantagem com o gol do atacante Balotelli aos três minutos de partida. E aí, só nos acréscimos, Luan deixou tudo igual em cobrança de pênalti. Ele sofreu, ele mesmo foi lá e converteu. Agora, Carmo, nos segundos finais aí, a Águia do Vale ainda tomou um susto. Tomou um gol numa cobrança de falta, né? A gente vai ver daqui a pouquinho as imagens aí. Mas esse gol foi anulado pela arbitragem e aí o placar do jogo ficou realmente em um a um. Um Guarulhos, um São José. E aí a gente pode dizer que esse placar, sendo fora de casa, Antônio Carmo, com o São José não mostrando tanto a sua força, tá bom o resultado pra início de conversa aí? É, pelo mal futebol apresentado pelo time, Andressa, o resultado foi espetacular. O empate fora de casa já é bom. A gente costuma, a gente tá vendo o gol agora aí, cobrado pelo pênalti, cobrado pelo Luan no finalzinho. E o areião subindo, Antônio Carmo? Campo horroroso, né, Andressa? Aí você viu que o pênalti foi por causa disso, a bola quica, né? Na hora que é feito o cruzamento, a bola quicou e o jogador abriu o braço, a bola tocou no braço dele. E o pênalti foi confirmado ali, não tinha como, né? Não teve contestamento ali, né, cara? Dá até dó do zagueiro num momento desse, porque se a bola traiu ali o quique da bola no chão, gramado ruim, prejudicou o jogador do Guarulhos. Que tinha feito um a zero com o Balotero, o Flamengo não quis o Balotero e aí ele foi pro Guarulhos. Fez o gol lá e fez um a zero. Ainda bem que não foi pro Flamengo. Andressa, a gente sempre fala em termos de resultado, né? Empatou fora, ótimo, ganha em casa. Então faz a parte dele. Então empatou fora, agora vai ter dois jogos seguidos em casa, consegue um resultado, Andressa, que foi o mesmo da segunda fase. Quando ele estreou empatando fora de casa, acho que em Matão, né? E depois fez dois jogos em casa, ganhou, empatou o outro, foi buscando os resultados. Um pontinho importante neste momento da competição. Então, se perder, também não seria o final, o gol que você fala do... Exatamente, a cobrança de falta ali. O São José empatou o jogo aos 50 do segundo tempo. O Guarulhos saiu e teve essa falta, né? E aí a bola é levantada na área e o gol... Calma, todo mundo na área, olha isso. Só faltou o presidente do Guarulhos e o do São José lá na área pra fazer, pra defender. E aí não dá pra ver ali, nesse lance não dá pra saber. Mas o bandeira que tava ali... É, o pessoal do Guarulhos reclamou pouco até no momento, acho que realmente os jogadores estavam impedidos, é o que parece, né? E o Guarulhos, se tivesse um vencedor, lógico que seria o Guarulhos, dominou praticamente a partida inteira. Então, o São José pelo menos não perdeu, Andressa, é um bom negócio, é um time que empata bastante no campeonato, consegue um empate importante. Ok, e aí tem torcedor reclamando desse empate do São José, o São José desse jeito não vai pra frente, não vai conseguir o acesso e teve torcedor que teve uma outra visão, aquela coisa do copo meio cheio ou meio vazio, né? Você analisa assim, se jogar o resto do campeonato do jeito que jogou ontem, esquece, não vai conseguir. Só que tem um detalhe, analisa o campo, o adversário, as dificuldades e mesmo assim não perdeu. Exato. Então, você já... Opa, jogamos mal e não perdemos, conseguimos um ponto? Em casa as coisas vão melhorar, a gente tá vendo a classificação porque o Fernandópolis foi ganhar da Catanduvense lá em Catanduva. E o Catanduvense? Catanduvense que vem pra enfrentar o São José aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, no próximo sábado à noite. Então, se o São José fizer a parte dele ganhar em casa, abre já, deixa o caminho aí bem pavimentado em busca da classificação. É rápida essa fase, são só mais cinco jogos e o São José começou com um ponto realmente muito importante, principalmente face àquilo que a partida foi com o São José não jogando bem. Um ponto valorizado. É, São José. Bora então pro próximo jogo. Quando a Catanduvense, a gente vai falar mais dessa partida aqui no nosso programa. E daqui a pouco, Antônio Carmo, a gente vai mostrar o futebol feminino. As meninas da Águia do Vale perderam pro Palmeiras do Campeonato Paulista e a situação fica bem complicada pro São José agora pra poder se classificar. A gente volta já com informações pra vocês.